Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo um conteúdo que vocês gostam muito, que é jogos grátis. E muita gente vem me pedindo pra trazer mais jogos grátis aí no Playstation 4. Principalmente algumas pessoas que não tem assinatura aí na Plus e alguns jogos grátis precisam desse serviço de assinatura. Então vou trazer aqui pra vocês jogos que não precisa da assinatura da Plus e gratuitos para todo mundo aí no Playstation 4. E antes de eu mostrar esses jogos aqui, deixe aquela força de sempre, deixando seu like, se inscrever no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. Ou caiu aqui de paraquedas, não esquece, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. E não esquece também, compartilhe com a geral esse vídeo que é muito importante, principalmente aqueles que não tem assinatura da Plus aí no console. Então bora lá pro vídeo. Primeiro jogo que você pode jogar tranquilamente aí de boaça sem precisar da assinatura da Plus é o Fortnite, que é um dos maiores populares Battle Royales aí de 2019. E na partida você pode jogar aí com até 100 jogadores e você pode aterrissar em uma ilha onde apenas um ficará vivo. E é possível jogar com outras pessoas também que tenham o Playstation 4 ou Xbox One. E o Crossoff também incluirá jogadores do Nintendo Switch, mas porém o console da Nintendo agora faz marketing com mobile. E Fortnite tem tanto para o Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e também para o Android. E foi lançado aí em 21 de julho de 2017. E sempre tendo suas atualizações dia após dia, ano após ano, né? Outro aqui é o Fallout Shelter, que foi lançado aí em 14 de junho de 2015, tanto para os Androids, Nintendo Switch, Playstation 4 e iOS também, Xbox One e PC. E este é um título aí de um simulador de abrigo nuclear no qual cada jogador é responsável por gerenciar os mantimentos e as atribuições de cada sobrevivente. Com o tempo, novos sobreviventes chegam ao local aumentando a dificuldade também da jogatina. Então, Fallout Shelter é um jogo eletrônico gratuito aí para jogar de gênero de simulação para os dispositivos que eu já citei aqui para vocês. Jogo da Bethesda, gratuito aí, claro que é muito difícil um jogo aí de Fallout estar gratuito, apesar que é um jogo mais simplesinho, mas está gratuito aí para você jogar de boaça e sem precisar da plus. Terceiro game aqui é o Destiny 2, que na época que ele foi lançado era pago e hoje está 100% gratuito, então só baixar e jogar. E em Destiny 2, os jogadores são guardiões que tentam proteger a última cidade da terra de alienígenas. E o jogo de tiro em primeira pessoa traz elementos de RPG e possibilidade de jogar multiplayer online em modos PVE e PVP. E ele foi lançado aí tanto para o Playstation 4, Xbox One também para o PC e sua data de lançamento inicial foi 28 de agosto de 2017. Então, um jogo de tiro em primeira pessoa para você baixar aí agora também. Outra aqui é o Terra, que é um game multiplayer online de RPG com elementos de ação e o título traz 10 classes de personagens, arqueiro, guerreiro, berserker e feiticeiro e etc. E em uma variedade também de equipamentos e também há um modo de Jangers para lutar contra monstros ao lado de amigos ou enfrentar os inimigos no PVP. Então, Terra não é um jogo tão novo, um jogo que foi lançado em 25 de janeiro de 2011, mas foi disponibilizado gratuitamente recentemente no Playstation 4 e também não precisa da Plus. Próximo aí é o Paladines, que é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em times com controle de personagens e habilidades únicas. O jogo também é bem semelhante ao Overwatch da Blizzard, né, porém gratuito. Então, Paladines 100% gratuito, Overwatch aí infelizmente ainda não, quem sabe, dá aí de graça, né, futuramente um Overwatch também. Mas Paladines é um jogo bem legal, curti demais se você gosta também. Isso aqui, Paladines, se você gostou das gameplays, está aqui Paladines de graça. Outro aqui é o Balhalla, um jogo mais simplesinho aí, 2D, mas é um jogo de luta em plataforma, né, ao estilo de Super Smash Bros, que permite a jogatina entre 8 pessoas, né, com crossplay entre Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Então, além de estar gratuito 100% aí, sem precisar de Plus, sem nada, você pode jogar aí com Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ou seja, você pode jogar aí com todo mundo independente da plataforma. Próximo aí é o Warface, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, que permite conectar até 32 jogadores, que são 4 classes de personagens com habilidades únicas e missões PvE, com também os modos PvP. E o Warface aí é um jogo eletrônico online, né, fit to play de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Black World Games. E é um jogo que foi lançado em 21 de outubro de 2013, tanto para o Playstation 4, que está disponível aí para você pegar agora, Nintendo Switch, Xbox One, Android e também para o PC. E também foi lançado também para o Xbox 360. Warface, se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos aí a ser dado de graça no Playstation 4, então se você não pegou ainda, ele gratuito, está aí Warface para você jogar agora. Smite também está gratuito aí, quem conhece o LoL, né, o League of Legends deve se familiarizar com Smite, né, também do gênero MOBA, que para quem não sabe o que é MOBA é o Multiplay Online Battle Arena. E os jogadores são baseados em deuses mitológicos, são partidos aí entre 5 contra 5 e quem vence o melhor time ganha. E o Smite é um jogo eletrônico de gênero Multiplay Online Battle Arena em terceira pessoa, desenvolvido e publicado por HiResis Studios para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch está gratuito aí também no Playstation 4, foi lançado em 25 de março de 2014, um pouco antiguinho aí, mas, né, está gratuito por agora aí no Playstation 4. Warframe também, 100% gratuito aí, é um jogo Multiplay Cooperativo de Tiro em terceira pessoa com elementos de RPG que se passa em um universo futurístico. Cada jogador controla aí um guerreiro, Warframe, que deve se preparar para o confronto contra os Grimmies, né, uma raça que se espalha no sistema solar. Então esse jogo também foi dado de graça aí no comecinho da geração do Playstation 4, para quem não jogou, para quem jogou gostou, outras pessoas não jogaram e muita gente também não conhece. Então aproveite aí para você pegar esse jogo 100% gratuito, também não precisa de plus. E o último aqui é o Let It Die, que é um jogo aí do tipo hack and slash com muita ação e elementos de sobrevivência. Você terá que derrotar muitos bosses, né, ou seja, os chefes, né, no caminho para o topo de uma torre misteriosa que surgiu durante o Distúrbio Tectônico, conhecido como Fúria da Terra, enquanto é guiado pelo Zé Morte, né, um espírito que anda de skate e veste um óculos psicodélico. Então é um jogo muito bom também, adoro o hack and slash, principalmente de graça. Se você não conhece esse jogo, se você não sabe que esse jogo tá de graça, então está aí 100% gratuito no Playstation 4, só baixar e jogar. Claro que não é um jogo aí avançado, igual um DMC, um Neo Automata, um Goro Ford, antigamente, mas de graça, né, igual aquela frase, né, igual de graça até a injeção na testa. Então aproveite aí para você pegar esses jogos, se você não tem a plus, se seu amigo também não tem a plus, se quer jogos grátis para você se divertir somente nos finais de semana, somente nessa pandemia, aproveite aí e compartilhe com ele, compartilhe com a geral, ó, tem jogos de graça que não precisa de plus, não precisa de assinatura para você jogar esses jogos aqui agora no seu Playstation 4. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa a sua força de sempre deixando seu like, se inscrever no canal, não esquece de compartilhar com a galera e também não esquece de ativar o sininho das notificações para receber os vídeos na hora. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho